Vamos de volta aqui, sexta-feira, dia de papo de sexta. Quem tá aqui é o aniversariante do dia, doutor Davi Lima, psiquiatra, nos orientando aí, dando dicas pra você que depende muito dos outros pra ser feliz, que é uma pessoa totalmente submissa no relacionamento, não pode falar nada que o outro companheiro ou a companheira vai lá e tira sarro muitas vezes da sua cara, não deixa você viver a sua vida, no trabalho também. Luquinha, tem uma pergunta bem interessante que você deixou no ar antes da gente ir pro break, né Luquinha? Pois é, olha só o que ela falou, diz que ela confessa, que ela já sabe muito bem, assim, tá muito claro pra ela, que ela ouve muito a opinião dos outros, mas quando ela recebe um elogio, ela diz que entra por um ouvido e sai pelo outro, ela na hora fica até feliz tudo, mas quando é uma crítica só, diz que aquilo entra na cabeça dela e fica girando, 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 atormentando ela, ela quer entender por que que isso acontece, por que que o que ela ouve de bom parece que logo é esquecido e o que ouve de ruim tem que ficar aí na cabeça dela torturando. Por que, doutor? Então, tem essa questão, eu acho que até a gente conversando aqui, o que me veio na cabeça é assim, por que que o jornal vende muito mais quando a notícia é ruim do que quando a notícia é boa? Nós, seres humanos, a gente tem uma tendência a exacerbar o ruim e não exacerbar o que é a coisa boa. Então, numa maneira, num raciocínio, fazendo uma analogia, estaria nesse sentido. Agora, isso depende muito da pessoa, dela parar, pensar e colocar pra ela. O que que eu vou colocar pra mim que é importante? Então, é uma reflexão interessante que ela deveria de fazer. Tem uma pergunta aqui, eu já vou fazer a pergunta de uma senhora aqui, que ela sofre bastante com a violência do marido, mas diz assim, quando a gente percebe que é submissão e quando a gente percebe que é ceder pra poder manter o relacionamento saudável? Então, a submissão, essa pergunta é muito interessante, porque o que acontece, é normal duas pessoas não concordarem com tudo, né? As pessoas têm opiniões diferentes, têm divergências, né? O mais interessante é quando as pessoas tentam o diálogo, né? E quando não se consegue chegar, e o ideal dentro desse diálogo é tentar se chegar a um consenso, e muitas vezes você tem que ceder um pouco, a outra pessoa tem que ceder um pouco, e aí tenta se chegar numa solução final. Quando a pessoa toma uma decisão e internamente ela fica bem, ela fala, não, eu até aceito a opinião do outro, eu acho que tá correto, eu cedi um pouco e tudo mais. E o santo bate, né? Como a gente diz na linguagem popular, ela internamente ela tá se sentindo bem, isso não é submissão. A submissão, ela acontece quando o outro impõe uma ideia, você vai de encontro àquela ideia, mas internamente você não tá bem. Você faz contra a vontade. Faz contra a vontade, exatamente. Aí você tá sendo submisso. Porque se você faz a favor da sua vontade, você de alguma maneira introjetou aquilo, você aceitou aquilo e o seu psiquismo aceitou aquilo como algo interessante pra você. Quer dizer, a submissão é uma espécie de violência, a pessoa se sabota. Se sabota, exatamente. Vamos tentar te ajudar a sair disso, né, Luquinha? Pois é, tá um sol gostoso, né? Tá, bem gostoso. Mas também tá friozinho na sombra, né? Tá também. Em casa às vezes também, e é preciso nesse friozinho cuidar muito bem da saúde do seu pet também. O doutor Marcos Massal vai tirar agora as dúvidas e comentar um pouquinho sobre problemas respiratórios no seu melhor amigo bicho nessa época de inverno. Confere aí. Olá. Nessa época de inverno, aumenta a incidência de doenças respiratórias, tanto no gato quanto no cachorro. Então é importante que a pessoa observe bem como está seu animalzinho. Se ele tem algum sintoma, como apatia, fica mais quietinho, para de comer, tem dificuldade pra se alimentar, pode ser que ele esteja com algum problema. E se ele tiver corrimento no olho, corrimento no nariz, tosse, espirro, muito provavelmente algum problema respiratório. Então é importante que se leve ao veterinário, faça o diagnóstico e trate da forma correta. Problemas respiratórios normalmente precisam de tratamento com anti-inflamatórios, antibióticos, mas sempre com a orientação de um veterinário. É importante lembrar também que existem vacinas que previnem a maioria dos problemas respiratórios, tanto no cão quanto no gato. Então mantenha a vacinação em dia. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Polipete sempre com dicas fantásticas aqui para os nossos bichinhos de estimação. A gente está falando de submissão, é submissão quando você deixa de viver a sua vida para viver a vida do outro, aceita tudo, engole aquele sapo quadrado e nem redondo e muitas vezes fica infeliz. Tem a ver com todos os setores da nossa vida, trabalho, relacionamentos e a gente está com uma querida aqui, viu Luquinha, que ela está sofrendo muito com o marido. Ela depende financeiramente dele, não vou falar seu nome, ela que mora em Caraguatatuba, Luquinha, ela diz o seguinte, Sol, me ajuda. Quase todos os dias ele chega com um problema, desconta em mim, mas me batendo. Eu aceito tudo o que ele fala, sou submissa, mas eu não aguento mais essa situação. Ela apanha do marido. Quer dizer, ele desconta todas as neuras dele nela, né? Então, eu acho que assim, primeiro a questão, a gente vai entrar na questão psicológica, psíquica, mas assim, agredir outra pessoa pelo código penal, isso é crime. Isso é lesão corporal, tem uma série de crimes que podem ser colocados nesse sentido. Então, isso é uma questão assim, de bater, agredir, é uma questão até policial, se a gente parar para pensar. Mas enfim, vamos ver como é que a gente pode parar para tentar ajudar ela. Ela está colocando essa questão de ser submissa por uma questão econômica. Então, o marido sai, trabalha e traz o dinheiro para casa. Agora, por outro lado, imagino assim, ela fica em casa, talvez cuidando dos filhos, faz o almoço, faz isso, faz aquilo. Isso tem um custo também. O marido precisa de saber que isso, de alguma maneira, também é um trabalho e tem um custo. E a questão também não é só econômica, porque existe, como é um casal, existe a afetividade entre os dois. Claro que, numa relação desse jeito, fica muito mais complicada. Então, eu sugeriria para ela, a primeira coisa, eu acho que ela se beneficiaria muito de entrar numa terapia. Começar a fazer uma terapia, para ela começar a discutir o que está acontecendo, ela entender melhor e por que ela está aceitando essa situação, que é uma situação grave. Entendi. Minha linda, seguinte, em Caraguai eu não sei se tem, mas aqui em São José dos Campos tem o SOS Mulher, que é um trabalho fantástico, totalmente de graça, que dá orientação e, além disso, dá proteção para a mulher que é agredida, viu, Luquinha? Pois é, tem uma pessoa na linha, vou pedir para você segurar só um pouquinho, eu não posso deixar de passar em branco aqui uma palavra de muito carinho meu, só uma palavra de cariminha da Sol e de todo mundo da produção do Falando Nisso, aqui do programa, para a querida Ana Cristina, a nossa Aninha, depois de sete anos trabalhando aqui com a gente na Band, ela tomou algumas decisões de viver novos desafios e aventuras e o nosso desejo, minha querida, é que você se dê muito bem, que Deus te abençoe muito mesmo, porque você é muito merecedor das bênçãos de Deus, porque é uma menina do bem, querida, linda de coração, a gente ama muito você, viu, boa sorte para você, viu, Ana? Bom, tem uma pessoa na linha que não quer falar o nome, alô, boa tarde? Oi, boa tarde. Oi, qual que é a sua dúvida, amiga? Obrigado pela confiança aí. Ah, a minha dúvida é a seguinte, né, aliás, é um pedido de orientação. Sim. Eu estou com 60 anos, minha mãe está com 84, ela teve sete filhos e hoje todos acham que sou eu que tenho que cuidar dela, mas para mim cuidar dela tem que abandonar a minha vida, porque eu tenho que acompanhar ela no médico, nas saídas que ela quer, porque ela não gosta de ficar em casa. Eu admiro ela porque ela tem muita vida, mas eu quero ter a minha também. Você é casada, minha linda, ou não? Não, não sou não. Você mora com a sua mãe? A única solteira da família. Mora com a sua mãe? Não, eu moro sozinho, eu moro numa casa e ela mora em outra. Eu peço para ela morar comigo e ela não quer. Entendi. Bom, você vê na voz dela, né, a vontade de viver. Isso acontece muito, né, assim, a gente vê muito isso nos casos clínicos, onde os irmãos muitas vezes elegem uma pessoa e aquela pessoa tem que fazer determinada tarefa, né. Juridicamente, o que acontece? São sete filhos. Juridicamente, os sete são igualmente responsáveis pela mãe, se a mãe está com problema de saúde. Então, a primeira coisa que eu acho que ela deveria de fazer é uma reunião com esses outros seis irmãos, conversar por que que eu que tenho que fazer tudo e vocês não fazem nada. Ah, se os outros irmãos falarem, não, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou cuidar um determinado período, outro período, então a gente vai contratar uma pessoa para ajudar, outro período nós vamos fazer isso e os outros irmãos, então, vão ajudar financeiramente. Porque está fácil, né? É, porque é muito fácil jogar a responsabilidade toda para uma pessoa e falar, não, agora você resolve. E os outros seis ficam, né, sem contar a conivência com a mãe, que é a mãe, e os outros seis filhos não estão dando a devida atenção que devem dar com a mãe, que é a mãe deles, né. Então, Lindona, já aproveita o sabadão, reunião em família e coloca as cartas na mesa, né, Luquinha? Com certeza. E por falar mamãe, olha só, uma jovem mãe colombiana e seu bebê de um ano foram encontrados vivos cinco dias depois de que o avião em que viajavam ter caído na selva no oeste da Colômbia. Autoridades do país escreveram e descreveram a sobrevivência de Maria Nede Muridio, de 18 anos, e o bebê também como um milagre, realmente foi. Maria Nede tinha alguns ferimentos e queimaduras quando foi encontrada. O bebê parecia bem. O avião do tipo Cessna levava peixe e cocos quando caiu na província de Choco. Os dois foram encontrados a cerca de 500 metros do local da queda, nas margens de um rio. E eles sobreviveram com isso, né, Luquinha? Com o peixe e com o coco, já que o piloto morreu, né? Milagre. Bom, os funcionários do Hospital de Goiânia, que vazaram as fotos do cantor Cristiano Araújo, foram demitidos. A gente já conta mais pra você, mas antes, olha que carinho especial do pessoal de casa. Olha que trio de lindinhas. E uma delas tá fazendo aniversário hoje também junto com o nosso doutor aqui. Oi, Luquinha. Boa tarde, Solange. Boa tarde. Adoro vocês. Hoje é o meu nível. Hoje é o aniversário da minha mãe e gostaria de parabenizá-la. E gostaria que vocês mandassem um abração pra ela. Ela merece, ela gosta. Obrigada, beijão. Um beijo. Um beijo.